Olá meninas, eu me chamo Lidy Pink e estou trazendo aqui uma indicação de compras pra vocês de pincéis de maquiagem. Um dia eu estava pesquisando pincéis pra comprar, porque eu sempre compro muitos itens de maquiagem, e os pincéis que eu gostei, que eram bem fofos pra pó, pra base, eles custavam em torno de 100 reais. Um conjunto assim com 5 pincéis apenas. E também pesquisei pincéis menores pra sombra, pincel chanfrado, de esponjinha, e também eram muito caros. Vocês sabem que se a gente for em qualquer loja comprar, às vezes, um pincel só, ele vai custar, no mínimo, 20 reais, um pincel de pó, né? Quando não custa mais do que isso, às vezes 40, 30, não sei. Só que se você fosse comprar, por exemplo, um conjunto com 10 pincéis, comprando cada um separadamente, você iria gastar muito dinheiro. E eu encontrei, eu pesquisando, encontrei uma loja no site AliExpress, AliExpress, uma loja que eu não sei se é da China, se é de Taiwan, não sei exatamente de onde ela é, mas é no site AliExpress. Vem de fora, certo? Vocês compram, e é muito bacana. Essa loja, assim, eu comprei pela primeira vez, achei os pincéis maravilhosos, o preço é super em conta. Eu tô colocando aqui embaixo no vídeo pra vocês o link do vendedor da loja, a loja se chama Civi Cosmetics. E, assim, os pincéis são esses, certo? Um conjunto aqui, ó, com 10 pincéis, sendo 5 mais grossinhos e 5 fininhos. Então, um conjunto desses sai super em conta, vocês vão gostar muito, são de ótima qualidade. Deixa eu mostrar aqui um pra vocês verem. Olha como ele é fofinho. Olha a qualidade desse pincel. Ele é maravilhoso, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês, porque, assim, eu não só gostei e comprei pra mim, como também gostei muito e resolvi presentear minhas amigas no Natal, comprei também pras minhas melhores amigas. Só que, pra cada uma, eu comprei uma cor diferente. Lá tem várias opções de cores, você pode comprar o que mais lhe agradar. E, então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês gostem. Vamos ver os outros pincéis? Então, meninas, este é o kit de pincéis que eu falei, certo? Eles são muito lindos e têm cores variadas, como eu já havia dito. E aqui é a embalagenzinha que nós recebemos da loja, Civi Cosmetics. Então, vamos abrir juntas pra vocês verem como é por dentro. Você abre aqui esse saquinho e, retirando da embalagem, ele vem embaladinho dessa forma. Os 10 pincéis num plástico único, certo? Vamos... Aqui atrás, o plástico, ele tem esse fechuzinho, essa cola. E podemos tirar aqui os 10 pincéis. Observem que vão vir 5 pincéis mais grossinhos, que são esses 5, e 5 pincéis mais finos, que são esses 5. Certo? Desses daqui, todos vêm embalados individualmente também. Olha como eles vêm bonitos, vêm bem preservados. Eu achei incrível este kit, ó. Pincéis que você pode usar pra sombra, pra espumar, pra passar até algumas coisinhas no canto do olho, com esse que tem pontinha. Esse outro aqui é chanfrado, ó. É fofinho, mas é chanfrado. E eles são muito lindos. Agora, os pincéis grossos são a minha paixão maior. Olha todos os tipos. Esse aqui, ó, é chanfrado. Você pode usar pra blush. Este, você pode usar pra uniformizar a sua base, ó. É o pincel reto. Este pode ser utilizado pra passar base também. Até corretivo ajudar a espalhar em tantos mais difíceis, próximo do olho, nariz e outros lugares. Esse outro pincel aqui é um pincel que você pode usar pra pó. E esse pincel aqui pra base, fofinho. Olha como eles são lindos. Então, pronto, meninas. Essa é a minha indicação de compra pra vocês. Chega super rápido, assim. Comparado a outras compras na China, que costumam demorar três meses, esses aqui geralmente chegam em torno de um mês. Então, essa loja é super indicada por mim. E eu acho incrível esse conjunto de pincéis. Eu também tenho aqui mais uma indicação de cor também, ó, que é o branquinho. Esse aqui você vê que tá sujinho porque é o meu. Esses outros eu vou dar de presente pras minhas amigas de Natal. Comprei um branquinho pra mim, um amarelo pra uma amiga, rosa, azul e preto pra outra. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Pincéis maravilhosos aqui da Civi Cosmetics. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima dica de compra, até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.